caraca cavalo correndo olha só olha que coisa bonita cavalo correndo no posto que coisa legal e bezerrada também aqui ó bezerrada na área olha lá teu cavalo que cavalo é esse esse é o general é a estrela ela tá branca cuidado aqui cuidado rapaz cuidado cavalo correndo no posto olha só cavalo correndo no posto que coisa hein cavalo correndo e peão pegando os cavalos olha que coisa hein espião pegar vai pegar o cavalo hein lá vai os peões pegando o cavalo olha que coisa meu filho olha que coisa emocionante olha cavalo vai pegar os cavalos no posto os peões lá olha olha estão correndo olha olha que coisa olha emocionante corre muito esse cavalo olha vem o cavalo olha que coisa que que é é isso também olha o cavalo correndo no posto mas que coisa que coisa essa rapaz olha o cavalo correndo no posto é o que coisa o cavalo correndo no posto